Olá, eu sou o Douglas e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Neste vídeo nós vamos percorrer algumas das ruas e avenidas mais importantes de Porto Alegre. Olá, eu sou o Douglas e bem-vindo ao meu canal de YouTube. Neste vídeo eu vou te levar em algumas das mais importantes ruas e avenidas em Porto Alegre, no sul do Brasil. Nosso roteiro vai incluir a Avenida Borges de Medeiros, Salgado Filho, João Pessoa, Independência e Gute. Porto Alegre é português para Happy Harbor. É uma das maiores cidades do Brasil e também a capital do estado mais sul. Esta é a Avenida Borges de Medeiros, a mais conhecida da cidade, que liga o Centro Histórico à Zona Sul, onde ficam a Praia de Belas, o Bairro Cristal e, mais adiante, Vila Assumpção e Tristeza. Agora nós vamos passar sobre o viaduto Otávio Rocha, mais conhecido como o Viaduto da Borges. Construída há quase 100 anos, suas formas e arcos imponentes formam um dos ícones arquitetônicos mais conhecidos da cidade. Agora vamos dobrar à direita na Avenida Salgado Filho. Sempre muito movimentada, abrigando comércio variado e prédios residenciais. Entrando agora na Avenida João Pessoa, que junto com a Bento Gonçalves conduz a parte leste da cidade, aos bairros da Azenha e Partenon. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Agora nós já fizemos o retorno e vamos voltar em direção ao centro pela João Pessoa. A nossa direita vamos ver o Parque Farroupilha, mais conhecido como Redenção, a mais tradicional área verde da cidade, que aos domingos atrai centenas de pessoas para passear, andar de bicicleta, remar, fazer piquenique ou curtir o Brick da Redenção, uma feira ao ar livre com antiguidades, música, arte e eventos culturais. E claro, como sempre, muito chimarrão a tirar colo. Música Tchau. Tchau. Lembrando à direita agora na Anis Dias, à nossa direita vamos ver o tradicional casarão da Santa Casa, à esquerda a Praça Dom Feliciano e logo depois vamos pegar a Avenida Independência que conduz aos bairros Auxiliadora, Moinhos de Vento e mais adiante Bela Vista, todas as regiões muito valorizadas da cidade. Tchau. Tchau. E se você está achando a cidade um pouco vazia, está com razão, é que em janeiro grande parte das pessoas aqui saem de férias, em Porto Alegre vale lembrar, as estações são muito diferentes, faz um calor incrível no verão e muito frio no inverno. Então, durante o verão, todo mundo quer aproveitar e geralmente viaja para outros estados ou vai para o litoral e a cidade fica assim, bem mais vazia e com o trânsito muito mais tranquilo. Tchau. Tchau. Porto Alegre tem 250 anos de idade. A cidade foi fundada por imigrantes portugueses vindos do arquipélago dos Açores. É uma das mais populares e vibrantes cidades do Brasil, com alto padrão de vida, considerada por muitos uma das melhores cidades para morar, trabalhar, estudar e se divertir, além de ser uma das mais alfabetizadas e arborizadas do país, contando ainda com riquíssimas tradições folclóricas. Além disso, por estar situada às margens do rio Guaíba, considerado por muitos como lago, é famosa também por seus multicoloridos pôres do sol. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL